Infinity Clap Agora quica em pina Toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima E quica Experiente Ela sabe o que faz E quando cansa Ela beija na boca Satisfazendo totalmente O rapaz Ela gosta de ousadia Ela aprende E depois solta E não para Agora quica em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia Ela aprende E depois solta E não para Agora quica em pina Toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima E quica Experiente Ela sabe o que faz E quando cansa Ela beija na boca Satisfazendo totalmente O rapaz Ela se joga em cima Ela se joga em cima E quica Experiente Ela sabe o que faz E quando cansa Ela beija na boca Satisfazendo totalmente O rapaz Ela gosta de ousadia Ela aprende E depois solta E não para Agora quica em pina Toda gostosa Ela gosta de ousadia Ela aprende E depois solta E não para Agora quica em pina Toda gostosa Maravilhosa Ela se joga em cima E quica 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 Quica, quica Ela se joga em cima